Planejamento de visitas. Quer dominar a arte de planejar visitas? Quer dominar a arte de fazer perguntas nas visitas? Fazer as perguntas certas para as pessoas? Caramba, então é aqui o lugar para você ficar. No mundo do agronegócio, nos outros segmentos, o agronegócio que responde por praticamente o rótulo do Brasil. Hoje estive na cidade de Uberaba. Olá! Hoje eu estive em Uberaba, já estou novamente na nossa sede aqui em Ribeirão Preto. E eu estive em Uberaba hoje com o pessoal da Agronele. Foi fantástico, né? Também estive com o pessoal da Major Nutrição. Um abração a todo mundo da Major Nutrição. Pô, a galera top lá de Goianira, Goiás. Fala de onde você está falando aí. Faz um alôzinho para mim. Pô, que legal. Legal demais estar aqui com vocês. Vocês não têm noção como é legal as terças-feiras à noite. Eu vibro oito horas em ponto. A gente começa as nossas lives, né? Tanto em todas as plataformas, né? Porque é legal esse acesso, né? É legal a gente ter esse acesso com todo mundo. Para a gente vivenciar, né? Esse clima de final de ano. Pô, afinal de contas, o ano está... Tem um golinho aí, né? Vocês estão batendo meta ou não? Conta para mim se você está ou não batendo suas metas. Escreve para mim aí no Facebook. Escreve para mim aí no LinkedIn. Escreve para mim aonde você estiver. Se você está ou não alcançando seus resultados. Se você está ou não dominando. Ah, o Donato falou. Yes, yes. Cara, o mercado está bombando em muitas áreas. O agronegócio, principalmente, onde eu trabalho forte, está bombando. Muitas oportunidades. Muita chuva por aí. Tem uns lugares que não estão chovendo. Que o pessoal está extremamente tenso, esperando o negócio acontecer. E hoje, né, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube. Vai lá. Corre lá, que ele está bombando. Se inscreve. Clica no sininho. Curte. Fica sabendo, né? Porque o sininho ele avisa. Ele avisa você. Ah, a tela está no ar. Vamos lá ouvir o cara. Porque o cara é monstro. Vocês são montros, né? Cara, muito bom estar com vocês todos aqui. Que legal. A gente falar de uma coisa super importante. Todo mundo me pergunta. Então, baratela, como é que eu posso visitar melhor, planejar melhor minhas visitas, conseguir encontrar as pessoas que eu preciso falar, converter mais pessoas, saber se a distância que eu tenho para visitar vai atrapalhar meu tempo, se eu posso usar mais o mundo digital agora, como é que eu me planejo, como é que eu me organizo. Tem uma regra? Tem um regramento? Tem regra para fazer plano de visita? Tem. Tem. Tem regra para fazer plano de visita. Aliás, planejamento é a alma do negócio. Se você se planeja bem, você vende melhor. Você vende mais rápido. Você tem mais segurança no que você faz. Então, assim, convido a vocês. Convido a vocês a fazerem perguntas. Convido a vocês a questionarem. Convido a vocês a responderem tudo o que vocês quiserem sobre o tema visita. Planejamento de visita. Aliás, quem visita mais, vende mais. Quem se planeja para visitar mais, vende mais. Quem faz uma melhor adequação do seu processo de visitação, vende mais. E hoje visitar pode ser por WhatsApp, por e-mail, por Zoom, por telefone, por mídias sociais. Mas eu hoje considero que a visita, ela não tem mais que necessariamente ser presencial. Porém, a gente sabe que a visita presencial, ela é muito importante. Porque tem o tal do human to human. O H to H. Ou H to H. Que é o olhar do humano com o humano. A gente tem que estar conectado também com as pessoas. Mas hoje você tem ferramentas como essa que a gente está falando. Que virtualmente a gente pode se conectar e gerar um pouco mais de empatia. Sentar mais no lugar do outro. Então, vamos trabalhar melhor a questão das visitas. Anota aí, papel e caneta na mão. Que nós vamos falar de como é que a gente pode potencializar as nossas visitas. Vocês sabem que eu gosto muito de estatística, eu gosto muito de planejamento, eu gosto muito de ciência. Eu acredito que vender é uma ciência. Acredito totalmente que vender é uma ciência. Não é arte. Eu acho que você não precisa ser o cara mais eloquente do mundo para vender mais. Você precisa ser organizado. Você tem que ser disciplinado. Você tem que ser comprometido com as suas atividades. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. Não só do planejamento da venda. Mas eu vou dar dicas também para vocês na prática de como é que você pode usufruir de uma das melhores ferramentas que você tem em uma visita, em uma conversa com o cliente. Que é efetivamente as perguntas que você faz. Eu já ensinei muitas vezes para vocês técnicas de fazer perguntas. E eu vou jogar essas técnicas dentro do planejamento de visitas. Para você tirar mais das pessoas. Para você usufruir melhor do que as pessoas têm de top para te fornecer. Você quer a informação que o outro lado tem e às vezes não quer te passar. Então, se liga aí. Porque nós vamos falar de um tema muito importante que é planejar a visita. Quando nós, vendedores, iniciamos nosso trabalho de planejar a visita para a próxima semana. Não sei se você sente dor com relação a isso. Não sei se você sente uma preocupação. Será que eu estou otimizando bem os meus recursos de tempo, energia e dinheiro? Essa é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Tempo, energia e dinheiro para visitar. Todo mundo é igual. Todo mundo tem que planejar tempo, energia e dinheiro. Recursos financeiros, operacionais, estruturais. E tem que combinar com o outro. Que ele tem que te aceitar. Ele tem que te aceitar. Ele tem que se comprometer com o resultado e falar assim. Realmente, eu cumpri com o resultado. Você está realmente sentado comigo. Ou de frente comigo na tela. Então, é um privilégio para poucas pessoas ter a condição de ter um planejamento de visita para a próxima semana. Não, eu me planejo. Eu tenho isso. Cara, é um privilégio. Você é uma pessoa privilegiada. Se toda semana você consegue planejar e executar pelo menos 90% do que você planejou, você é uma pessoa extremamente privilegiada. Então, o vendedor normalmente, com o planejamento nas mãos, é como se tivesse uma nuvenzinha. Ele pensando assim, hoje é segunda-feira. Quem será que eu vou visitar? E aí o cara quer fazer planejamento na segunda-feira. Planejamento de vendas não se faz na segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã é para você já acelerar. Mas quando eu faço? Eu gosto de fazer planejamento de domingo. Domingo à noite. Eu vou lá com calma, eu organizo não só o que eu vou fazer, mas eu organizo as minhas atividades. Porém, eu não organizo as minhas reuniões no domingo. Por quê? Porque eu não posso ligar para as pessoas no domingo para marcar a reunião segunda. Eu antecipo entre 15 e 10 dias úteis antes. E saiba, vai ter gente que vai cancelar a reunião. Vai ter gente que realmente vai falar assim, eu não posso ir. E eu procuro, gente, como dica para vocês, não ficar muito avisando a pessoa. Ó, então a nossa reunião é semana que vem. Ah, então vai rolar. Vai rolar isso aí, não vai? Aí eu não faço isso. Sabe por quê? Quando você faz isso, o que pode acontecer? Você pode ter um problema seríssimo do cara aproveitar e cancelar. É o seguinte, a vida do vendedor, que não se planeja, é muito louca, né? Imagina que você tem um gráfico, assim, que a vida do cara que não se planeja é uma coisa toda loucura, né? Todo zoado, né? Por quê? Porque o cara não tem competência para fazer isso. Então, assim, nós temos que perceber que o vendedor, às vezes, ele vai no extremo geográfico, né? Então, ele vai lá, ele visita para cá, depois ele visita para cá, né? Depois ele visita para cá, depois ele visita para cá, depois ele faz o planejamento para cá, não é porque tem um cara interessado aqui, aí ele vem para cá e vai comendo, né? E vai comendo território. Você já se viu assim ou não? Nessa doideira? Então, assim, ele foi, né? O vendedor foi aos extremos geográficos da sua região, fez um monte de cruzamento, ou seja, ele desperdiçou tempo e dinheiro. Ah, mas o cliente que me chamou, então, a agenda de visitas é do vendedor, não é do comprador. Coloca isso. Você vai desperdiçar muito tempo em fazer o que os outros querem e vai elevar o teu custo de operação. Então, assim, não adianta só visitar, tem que saber quanto é que está custando, porque depois vai ficar muito caro falar com esse cliente. Por isso que hoje o mundo digital está ajudando muito a gente a diminuir os custos de operação. E tempo também, né? Então, você pode otimizar isso. Outra coisa, pode ser que muitos clientes importantes que deveriam ser visitados na semana não foram. E aí você não otimizou, né? Então, teve perda de negócios com os mesmos recursos que você tem. Então, tem gente que visita as pessoas de forma totalmente desordenada. E planejamento de visita é uma ciência. Não adianta querer ir aonde você não pode ir. Então, as consequências são muito negativas se você não tem um planejamento de visitas perfeito. Eu vou ajudar você a ter um passo a passo aqui. Então, o primeiro item que a gente tem que pensar, como fazer um planejamento de visitas, né? Para que ele não seja só... Primeiro que ele tem que ter simplicidade. Não precisa ser muito complexo, tá? Mas segue esse roteirinho que eu vou te passar, que vai te ajudar bastante a ter bastante consciência de como fazer um roteiro legal. Para você visitar o seu produtor rural, para você visitar um vendedor da revenda, para você visitar os seus clientes no dia a dia, né? Não importa onde você esteja, tá? Primeira coisa é você entender o momento. Anota aí. Passo 1, passo 1 é o momento da visita. O momento da visita. Quase tão importante quanto por onde começar, é o quando começar. Se você está pensando que todo mês, você tem que esperar um mês para planejar vendas, para planejar as suas visitas, às vezes você está atrasado para essa festa. Então, cuidado. A realidade é que você ainda não fechou nada no mês. Então, você vai ter que se planejar para se igualar aos meses seguintes. Então, cuidado. O que você fez no mês passado não necessariamente tem que ser o que você tem que fazer agora, né? Então, o teu plano de ação, antes de você montar o mês para começar, tenta montar o mês todo, tenta dividir semanalmente, tenta dividir isso por dia, por horas e a cada 30 minutos. Então, o que eu normalmente faço? Eu divido por mês, depois eu divido por dias úteis do mês, depois eu divido por semanas, depois eu divido por dias realmente que eu vou trabalhar, por horas e até por cada 30 minutos. Por quê? Eu quero deixar esse planejamento redondíssimo. E eu vou trabalhar muito com quem compra de mim com frequência, com quem compra de mim com quantidade, com quem compra de mim com uma palavra que chama recência, que muita gente não sabe disso, né? A frequência é dia, mês, 15 dias. A recência é quanto recente ele comprou de mim. Não importa se o seu ciclo é longo, médio ou curto, você tem que ter uma recência, você tem que entender o que é que está por trás disso. Então, o momento de planejar seu cenário de vendas vai ser definido sobre esses aspectos, né? A frequência, a quantidade de compra e a recência do negócio, tá? Então, a primeira coisa é o momento de cada visita. Será que eu estou indo para visitar um cara que eu não compro, ele não compra de mim? Nunca comprou, é um prospect. Quanto tempo você vai disponibilizar? Quanto tempo você vai disponibilizar para ele? A dica que eu dou é o seguinte, quando você tem um cliente prospect, que não é cliente, na verdade, é o futuro cliente, um que já compra de você e um que parou de comprar de você, esses três elementos precisam estar na tua semana. Eles precisam estar na sua semana. Agora, o quanto você vai jogar de energia, tempo e dinheiro para cada um deles? Depende, depende. Depende porque tem cliente que tem potencial para comprar muito, muitas vezes de você, em grande quantidade. Porém, para visitar ele, você gasta muito tempo. Então, depende. Depende desses fatores. Então, você tem que fazer uma análise por oportunidade. e você vai trabalhar a tua agenda, porque a sua agenda não é só para fazer visita. A sua agenda é para fazer fechamentos. E detalhe, a sua visita não é necessariamente de se expor. A sua visita é de um próximo passo. A sua visita pode ter sido uma visita de um acordo financeiro. Então, você tem que trabalhar com a gestão das prioridades. Eu tenho uma prioridade na minha vida, que é proposta. Proposta, se é uma visita para fazer proposta, eu coloco muita prioridade, porque proposta está mais próximo do fundo do funil. Se é uma visita para fechamento, ela vai primeiro que a proposta. Se é uma visita de prospecção, ela vai depois de todas elas. Porém, eu não deixo de marcar a visita de prospecção, porque é o próximo passo. É o futuro da venda. E muitas vezes, a gente não quer trabalhar muito a prospecção. Por quê? Porque demora. Demora. O cara ainda não vai decidir. Enquanto você tem um cara quente para decidir. Agora, como é que você divide? Eu gosto de dividir meu tempo. O seguinte, vai depender muito da sua condição. Mas eu gosto de deixar assim, 20, 60, 20. 20% do meu tempo para clientes novos. 60% do meu tempo, eu gosto de trabalhar clientes que estão ativos para eu vender mais para ele. E 20% do meu tempo, eu gosto de resgatar cliente perdido. Ou cliente muito antigo, para retomar uma conversa. Porém, tem momentos que eu preciso dar uma aquecida na prospecção que está muito fraca. Então, eu coloco um 30, 50, 20. Ou um 30, 70, 0. Vai depender muito do quanto você quer explorar tempo, energia e dinheiro. E o quanto você quer explorar a frequência de compra, a quantidade de compra. Ficou claro isso? Então, o momento, o primeiro passo, entender o momento de cada oportunidade. Cada oportunidade no seu tabuleiro. Você tem uma região para atacar. Você tem um pensamento de ser online ou presencial. E você pode também utilizar de ferramentas tecnológicas para dar uma automatizada em tudo isso, para que você não precisa, por exemplo, atender seu cliente, fazer agendamentos. Hoje tem ferramentas que você pode simplesmente enviar para ele o seu calendário, a pessoa clica onde está disponível e já está marcada a reunião. Inclusive, já manda até um invite, um convite para a pessoa. Pô, facilita a tua vida. O tempo pode ser facilitado usando tecnologia. Então, o primeiro passo para uma boa, um bom planejamento de visita é o momento que cada oportunidade está passando. Segundo passo, você começar a fazer uma análise. Antes de começar a definir o seu plano de visitas ou de vendas, faça uma análise das coisas. Por exemplo, número de negócios acumulados que você tem. O que seus clientes compraram? De onde eles vêm? Qual é o valor médio de cada pedido? Porque isso faz com que você estimule trabalhar melhor aquele cliente. Fazer uma visita mais trabalhada para aquele cara. Esse é um plano de vendas e de visita bem interessante. Uma outra coisa que você pode pensar é em taxa de ganho ou taxa de vitória. Cada um fala de um jeito, né? Quantas vezes você ganhou novos negócios confrontando com reais vendas com esse cliente? Esse é um cliente comprador? Ele gosta de comprar de você? Ele está mais aberto? Então, sim, estimule ter mais visitas com ele. Porque as visitas mais duras, difíceis, demoram mais para acontecer uma taxa de conversão. E às vezes você está se esforçando muito no começo do mês para fechar negócios e você pode espalhar essa sua decisão de querer fechar muitos negócios durante todo o mês e não só ou no começo ou no final do mês. E tem gente que quer falar assim, não, eu vou fazer visita de prospecção no começo do mês e no final do mês eu deixo para fechar negócio. Toma muito cuidado, distribui isso ao longo do tempo. E outra coisa que você pode pensar é o seguinte, durante o ano, quais são os meses mais propícios para eu ter mais vendas? Tem determinado negócio que tem determinados momentos que se vende mais que outros. Então, toma cuidado. Será que se eu der muito desconto vai atrapalhar minha visita? Como assim? Atrapalha uma visita, dá desconto? Se você é uma pessoa que se atrasa numa visita, chega atrasado, o que é atrasar uma visita? O teu concorrente já foi primeiro. Você já não se planejou. Aí você chega atrasado. E para fechar negócio, você tem que ceder muita margem. Isso pode atrapalhar. Então, o seu funil, o seu pipeline, ele tem que estar muito organizado para os clientes para saber onde é que eu vou, para quem que eu vou, que tipo de produto eu vou ofertar, onde eu tenho clientes que compram mais de mim ou não compram mais de mim. Então, deixa bem organizado o momento das visitas, deixa bem organizado essa questão da análise de cada uma das visitas e um plano de metas para cada um. Tem visita que você não vai fechar negócio. Tem visita que você vai para se apresentar. E essa é uma meta. Tem visita que você vai para fechar negócio. Tem visita que você vai para marcar a próxima reunião. Tem visita que você vai para demarcar território. Então, você tem que pensar quais são as metas que eu tenho que ter por visita. Tem visita que eu vou fazer um acordo. Então, e um outro passo é a estratégia da visita. Como é que eu vou criar uma estratégia para visita? O que eu vou fazer lá? Eu vou melhorar o meu mix de venda? Eu vou alinhar uma oferta que eu fiz? Eu vou corrigir um problema que esse cara teve? Eu vou lá para descobrir os problemas que ele tem? Então, tudo isso ajuda você. E para isso, eu quero ajudar você a modelar definitivamente o teu jeito. Então, eu vou até aqui escrever para vocês, desenhar um plano de visita, um plano tático, de como eu particularmente faço visitas, e até algumas perguntas que você pode ter na hora de resolver fazer a sua visita. Então, a primeira coisa que você tem que... Vamos ver, eu acho que o pessoal do Instagram eu vou virar um pouquinho mais para cá assim, para ficar mais fácil de todo mundo enxergar também. A primeira coisa que você tem que pensar é o objetivo da visita. O objetivo da visita. Não é óbvio isso? Como é que estão os objetivos das suas visitas? O objetivo da visita é para que você tenha um avanço de continuidade. O objetivo da visita é, por exemplo, quero fazer uma reunião com um consultor. É um objetivo primário. Então, coloca lá um objetivo primário. Objetivo primário. você vai lá e coloca um objetivo primário. Quero fazer uma reunião com um consultor lá na fazenda. E qual seria um objetivo alternativo? Então, tenha um objetivo primário e um alternativo que te dá outras alternativas positivas. Eu vou falar com o filho do produtor. se eu conseguir falar com o consultor que é o primário e o que eu quero, show. Mas depois eu quero falar com o filho dele. Puxa, que legal. Você vai matar duas coelhas e uma cajadada só. Muito legal. Aí é o seguinte, o que você vai fazer lá? Tem que ter o objetivo. O objetivo é falar com o filho dele porque eu quero mostrar alguma alternativa que eu tenho e eu quero falar com o consultor porque o consultor é o cara que vai fazer o filho ou o dono comprar meu produto. Legal. Aí, o que a gente tem que bolar nessa história toda? Nós temos que entender chegando lá eu tenho que montar as perguntas de situação atual. O que está acontecendo ou o que está acontecendo lá? Quais são os fatos adicionais que eu preciso ter ou o que a gente precisa ter para desvendar o que está por trás das pessoas? Olha que interessante. Então, primeiro eu crio um objetivo para a minha visita e depois eu começo a criar uma situação. Descobrir as situações. Fazer perguntas de situação atual. Isso é muito importante para você tirar das pessoas problemas. Então, você pode chegar lá e você quer saber, por exemplo, o volume total de colheita de soja e milho que ele está tendo. Você quer saber como é que está a janela de colheita e de plantio do cara? Legal. Então, você fala assim, o senhor já implantou aqui uma unidade de beneficiamento ou alguma coisa que aumentou o seu volume aqui na colheita? Quanto é que você está colhendo hoje? De quantos dias é a tua janela de colheita de soja? Plantio de safrinha? Como é que é? E o cara começa a te contar. Isso é situação atual. Isso eu estou falando para o agronegócio, mas você pode fazer isso para qualquer coisa. Tenta entender como é que está a situação atual, cara. Isso na visita é muito importante, isso quebra gelo, faz o cara contar, faz o cara se explicar. Então, isso é super importante. E aí, você faz as perguntas. Então, você tem lá a situação atual, você tem que ter, vou colocar aqui na setinha, você tem que ter as perguntas de situação atual. Tá? de situação atual. Fechado? Ficou claro? Então, primeiro você cria o objetivo da visita, depois você entende a situação atual. O ser humano na visita, ele normalmente, isso pode ser online também, ele começa a contar as coisas dele, e ele começa a contar os problemas dele, porque o objetivo, três, um é fazer, é o objetivo, depois eu tenho lá a situação atual, o terceiro movimento, é entender quais são os problemas que ele tem com relação à situação atual. O que pode existir e o que a gente pode solucionar? Então, assim, estimular problema para ver onde a gente pode solucionar. E, obviamente, o que vão aparecer? As intenções da gente de fazer perguntas relacionadas aos problemas. As perguntas dos problemas. As perguntas das janelas menores de colheita. Pode ser que é um problema que ele falou. Ou poucas opções de armazenar o grão. Sei lá, esse vai ser outro problema. Você pergunta, você tem dificuldade para colher? Você está tendo dificuldade para processar, para armazenar o seu grão na safrinha? Você está tendo problema? Olha isso, você já contou. estimule problemas que os outros têm para ver se ele tem. Você tem recebido algum vizinho que quer ter alternativas de armazenar, mandar isso para uns traders, sei lá. Você tem isso? O cara, puta, eu não pensei nisso porque eu estou com esse problema e o cara começa a contar. Então, olha só, é simples. Se você tem um objetivo bacana na visita, você monta as perguntas de citação atual, você já começa a desvendar problemas que surgirão e você mina o cara com problemas. Maratela, conta para mim alguns tipos de perguntas que eu posso fazer na hora. Pergunta de problema. Começo com o quê? Você pode começar assim, o quanto você está preocupado com? Três pontinhos. Pensa nisso. O quanto você está preocupado com? Olha que essa pergunta é top, cara. Eu estou lá conversando com o cara e pergunto uma coisa. O quanto você está preocupado com o preço do milho? Agora nada, né? Porque agora o cara está feliz. o quanto você é capaz de lidar bem com? Aí você coloca um problema. O quanto você é capaz de lidar bem com? Olha que problema legal. Anota isso aí. O quanto você é capaz de lidar bem com? Ele vai te contar o quanto ele é capaz de solucionar aquilo ou não. O quanto ele tem de dificuldade. Você, em vez de perguntar de problema, você pergunta de insatisfação. Olha que legal. Que tipo de insatisfação você tem com? Três pontinhos. Que tipo de insatisfação você tem hoje com a tua equipe? Com os teus insumos? Com os teus fornecedores? Com o gerenciamento da fazenda? Olha que interessante. Ele vai te contar problemas? Vai. Você está satisfeito? Olha, outra pergunta. Anota aí. Você está satisfeito com o nível de... Três pontinhos. Cara, quem potencializa? As perguntas somos nós. Nós temos o poder de direcionar o que a gente quer. Ah, pergunta mais. O que mais que você pode perguntar? Problemas? Puta, acho que problema é a chave da solução. Porque quando você descobre os problemas eu sei que o vendedor é vendedor. Então ele fica provocando o cara. Quando é que você está achando difícil resolver tal coisa? Incomoda o senhor você ter que... Aí você vai lá e bota alguma pilha nele. Está existindo algum risco de... Três pontinhos. Bota outra pilha nele. Entendeu? Então assim, outra coisa. Em vez de insatisfeito você pode perguntar de satisfeito. O quanto você está satisfeito com alguma coisa? Então assim, existem inúmeras formas de você perguntar. E isso é pergunta direta, tá? Você quer explorar de forma direta? Vai direto. Pô, isso tem a ver com uma visita bem feita? Claro que tem. Tem gente perguntar de forma indireta? Claro. Você pode perguntar de forma indireta sem o cara sacar que você está falando de problema e posicionando alguma informação para ele. Você pode falar assim, poxa, eu tenho conversado com algumas pessoas que têm utilizado esse sistema e várias delas me falaram que estão com dificuldades disso, disso, disso. Essas coisas que eu falei têm sido um problema para você? Olha que genial isso. Quando você desenrola o negócio, provoca o cara a falar três, quatro, cinco coisas para você descobrir uma delas. Agora, se você não sabe o que normalmente o tipo de segmento sofre, você vai ter dificuldade para resolver esses problemas. Ah, olha, eu tenho alguns clientes que eles me disseram que o fulano de tal ou a doença X está sendo um problema aqui na região. O que você está achando disso? Está afetando você? Vai lá, hein? Isso é direto, exploratório. Então, você pode ser um cara que pode explorar ou você pode ser uma pessoa que não vai explorar. vai ser indireto. Então, objetiva a minha visita, trabalha a minha situação atual, faz perguntas atuais do que está rolando e depois faz pergunta de problema. Acaba aí? Não. Quando você descobre o problema, aí que vem a parte boa. Quando você descobre o problema, você pode detonar a pessoa com relação ao que ela está sentindo. E aí, você implica. Implicação. Implicação é gostoso demais, eu tenho implicação na minha mão, é uma ferramenta de vendas absurda. O que torna esses problemas mais sérios ou urgentes? Isso é implicação. Como eu posso deixar esse problema latejando no cara? Aí você tem que botar um maior percentual de produção vendida com preços menores. Puta, isso aí está implicando o cara versus esse problema. Eu vou perguntar para ele, cara, isso não está forçando você a vender por menos no pico da safra? O cara, putz, é óbvio. Sabe uma coisa óbvia? Então, o cara fala que está com problema de percentual de produção vendido com preço menor, você já vai atacando o cara se isso não está forçando ele a vender por um preço menor no pico da safra. Ele fala, sim, sim. Até que ponto isso está afetando teu fluxo de colheita? O cara, muito. você está chegando a perder, você está perdendo semente de milho, você está pô demais. Porque, gente, o ser humano, ele não quer perder, ele quer ganhar, não é óbvio. Mas ele, às vezes, ele quer ganhar e deixar de perder. Então, eu fico trabalhando isso na cabeça dele. Onde é que eu posso martelar o que ele deixa de ganhar? E onde eu posso martelar onde ele não quer perder? Essas duas coisas acabam com qualquer pessoa, acabam com qualquer ser humano. Então, olha que top. Descobri que eu posso fazer implicações na visita. E aí, eu faço as perguntas de implicações. para que eu possa ter a oportunidade, para que eu possa ter a oportunidade de trabalhar a necessidade que está explícita da pessoa. Lembre de novo, numa visita de vendas, eu preciso tirar da pessoa uma necessidade explícita. Porque a necessidade implícita, ele conta para todo mundo. anda tendo prejuízo. É uma necessidade implícita. Estou tendo prejuízo. Já é grave, mas ele está contando. Agora, a explícita é o cara detalhar o porquê que ele está tendo aquela dificuldade. E quando você sabe disso, o que você pode fazer? Você pode, efetivamente, trabalhar a necessidade de resolver aquela solução. Para que a pessoa possa ter o melhor aproveitamento da janela de plantio de colheita, por exemplo. Que ela possa ter mais receita. Que ela possa reduzir os custos. E aí, vamos supor que eu tenho isso para ajudar ele. De alguma forma eu vou fazer isso. E aí, eu posso perguntar para ele se ele pode resolver aquele problema. Se aquilo que eu tenho ajudaria ele a facilitar a operação dele. Gente, isso é conversa de gente consultiva. Isso é conversa de gente séria. Então, não sei se dá para deixar ligar aqui. Fica muito pequeno, mas é a hora de fazer a pergunta de necessidade da solução. Então, vamos lá. Recapitulando. Eu tenho que entender o momento da visita. Quem compra mais de mim, quem tem mais recença, compra mais rápido de mim e quem compra em mais quantidade. O cara que é o perfil do cliente ideal é mais fácil da gente visitar. Ele gosta de nos receber. Mas eu não posso deixar de resgatar clientes. Eu não posso deixar de trabalhar prospectos, clientes novos. Então, divida seu tempo. Organize seu tempo. Veja os custos. Veja as questões geográficas. Às vezes, visitar um cara, às vezes tem gente que acha que chegar em uma região e visitar cinco, seis pessoas na mesma região é interessante. E muitas vezes não era. Porque você foi lá forçadamente porque o cara está na região. Mas às vezes você não precisava ir naquele cara. Porque às vezes ele te toma muito tempo de comprar muito pouco de você. É melhor você ir num cara que às vezes você faz uma visita mais curta que te compra mais. Pô, não é óbvio isso? Mas você só vai saber disso planejando, se organizando. Outra coisa, você tem que entender o timing da tua visita, o timing da tua ligação, o timing da tua chamada. É você que coordena. É você que encerra. Você tem esse poder de fazer isso. Então, planejamento é tudo nessa vida. Então, quando eu convido vocês a entenderem que existem erros, existem erros na hora que a gente faz as visitas, é porque você não faz o que tem que ser feito. Então, assim, primeiro, você não pode, um erro muito grave que tem nas visitas, é você subestimar o outro lado. Outra coisa, um erro muito grande que você tem é forçar a opinião do outro. Forçar com que ele fale. Ou, um outro erro que eu vejo é você sobrecarregar o outro lado que você está conversando de muitos pontos, muitas, sabe? As pessoas não conseguem raciocinar três, quatro coisas ao mesmo tempo. Termina um assunto para começar o outro, encerra aquele assunto, não sobrecarrega o outro lado. as pessoas só podem manejar um comportamento por vez. Então, discuta aquilo e encerre aquilo. Se você está trabalhando o incômodo da pessoa, o desconforto dela, vá até o final e termina aquele raciocínio. Porque as pessoas querem resolver tudo para as pessoas ao mesmo tempo. Uma outra coisa muito importante é que você tem que ter, cria uma boa receptividade para a tua visita, um bom quebra-gelo. explore as coisas fazendo perguntas. Você não pode ficar respondendo coisas, você tem que fazer perguntas. Se o outro te pergunta, você tem que ter uma retórica. Responda perguntando. Discuta o que está sendo falado. Escute bastante e pergunte, porque quando você pergunta o outro fala, você tem tempo de raciocinar. E uma coisa que é legal, porque o importante é você sempre ter um próximo passo. é legal sumarizar, recapitular aquela conversa. Ora, então, de acordo com o que a gente falou, eu entendi que você está passando por isso hoje. Isso está sendo um problema para você. Inclusive, esse problema, se ele for potencializado, vai causar isso, isso e isso. É isso mesmo? É, é isso mesmo. Então, e ficou também acordado que a gente vai trazer uma solução para você desse jeito assim. Vou te trazer a proposta lançada. Vamos fazer um teste assim. Ficou de acordo? A gente passa aqui na terça-feira que vem. Posso já programar aqui as coisas? Sim, sumarize o próximo passo. Sumarize o acordo. Porque a visita, gente, ela é uma grande descoberta. A gente tem que observar as coisas na visita. Avaliar que tipo de habilidade eu não tenho na visita, para que na próxima visita eu melhore. Identificar cada um dos momentos que eu tive, para revisar. porque não adianta só planejar e fazer. Você tem que revisar. É concentrar no meu resultado. Não esquece de se concentrar no resultado. Muitas vezes a gente está lá e esqueceu o que eu fui fazer lá. Porque o outro lado começou a me levar para uma situação que eu não estava preparado. Então, são coisas que se você não faz ela de forma adequada, você começa a se prejudicar. Então, vamos lá. para a gente ir para os nossos finalmentes. Acho que teve muito recurso interessante aqui quando a gente fala de visita. Então, faz um plano de visita eficiente. Quer fazer um plano de visita eficiente? Então, primeiro, pense que você vai ter avanços primários e alternativos. O objetivo da visita é que você tem que ter avanços primários e alternativos. O primário é o mais importante. O alternativo é uma coisa que possa acontecer no momento em que você não está conseguindo às vezes no lance primário. E tudo na sua visita para ser eficiente tem que ser baseado na necessidade que o outro espera ser atendido e não o que você quer. Agora, como é que eu sei o que o outro vai ser atendido? Ou você se pré-planeja para saber disso ou você vai aprender isso lá. Vai aprender isso na hora. Fazendo as perguntas de situação atual, as perguntas de resolução de problema, as perguntas de implicação e as perguntas de necessidade da solução. Então, é como se eu fosse um guia estratégico. Tem que estar tudo na tua mente. Tem que estar objetivado. Em cada estágio do momento necessário, eu vou partir para o próximo avanço. Próximo avanço, primeiro avanço é situação atual, segundo avanço, problemas, terceiro avanço, implicação, quarto avanço, necessidade da solução e o quinto avanço, qual é o próximo passo? Tudo isso tem a ver com perguntas bem específicas. Será que se você fizer tudo isso, você vai ter um melhor planejamento da sua visita? Será? Será que tudo isso vai te fazer planejar melhor? Será que o contexto dessa visita vai ser outro? Será? Porque, vamos pensar assim, por que você vai lá? Você se pergunta? Ah, porque pediram. Não, tem que ter um porquê, cara. Sabe? como é que vai começar essa visita? Por que que o outro cara quis encontrar você? Que tipo de informação eficiente eu vou ter? Então assim, esse é o contexto, é o porquê. E depois é o quê? O que é que eu vou fazer lá? Qual que é o propósito? O que que eu pretendo conseguir com a visita do diretor? O que que eu pretendo conseguir? O que que eu vou fazer nessa visita? como eu vou abordar esse cara? Como eu vou confirmar as coisas que eu quero passar pra ele sem parecer que foi eu que quis? Tem que se parecer que a pessoa quis. Como eu vou criar um senso de responsabilização nessa visita? Então, é o tal do eu tô ajudando o outro ou eu tô oferecendo? Então, gente, visitar é ciência. Visitar tem a ver com o planejamento do potencial de que você vai visitar. Tem a ver com a geografia de quem você vai visitar. Tem a ver com o potencial de recência, de conta e compra de você. Tem a ver com o momento de cada um. Tem a ver com a tua agenda e não com a do outro. Então, você vê que são técnicas, você vê que são metodologias comprovadas e que dão resultado. Aí você pode parar pra pensar e falar assim, caramba, por isso que as minhas visitas são meio fracas. Porque eu não me planejo. Porque você tem que ter um pedaço dessa reunião, tem que ser planejamento. Mas ela não acontece na hora. O quanto de informação você tem pra essa visita? Percebe? Então, vamos lá. Faça a visita, mas com planejamento. e depois revisa tudo que você fez pra ter um momento Kaizen. Um momento Kaizen é melhoria contínua. A próxima visita vai ser melhor que a última. Eu sempre falo pras minhas equipes, pros meus clientes, pior planejamento de visita é o que você faz agora. Porque o melhor é o próximo. Legal? É isso. O importante é a gente decolar. muito boas vendas, muito bom planejamento de vendas pra vocês e ó, bora bater nossas metas, galera. Um forte abraço a todos e fiquem em paz. Fui! E aí E aí E aí E aí